Salve galera do YouTube, aí rapaziada, aquele papo que conversamos né, sempre que for entrar já tem o remo na mão, não pode dar mole, não pode perder tempo e galera, olha o mole que eu dei, deixei o passaguai em cima da cadeira, galera se eu tivesse numa praia de tombo, numa praia mais agitada, eu tomaria um capote, ou então eu teria que sair novamente e organizar esse passaguai lá atrás, porque galera, não parece, mas atrapalhou demais, olha quanto de segundo eu perdi, para poder puxar o passaguai, posicionar ele, pode ver que eu não remei forte, porque ele me atrapalhou ali na hora de gemar, então galera, não pode perder tempo, não pode dar mole, outro mole que eu dei, foi na hora dessa saída, ó, eu organizei a vara, botei a vara reta, né, tirei a vara da diagonal, para não acertar um banhista, né, alguém que estivesse próximo do caiaque, e as varas ficaram reta, mas essa vara do lado direito, vocês podem observar que ela estava caísca, cagarateia, com suporte rook, inclusive eu bati o braço nela, poderia ter me agarrado, me acidentado, se eu tomo um capote aí fora, essa vara vem sobre mim, me machuca, então galera, tem que se atentar a esses pequenos detalhes, valeu rapaziada?